E é hora de dica feminíssima por aqui, quando a gente fala em dica feminíssima é porque ela é super quente mesmo. E eu estou aqui para falar do comércio de carnes Alfredo, que é só o que entra na minha casa, gente. Vocês sabem que eu amo uma cozinha e tem que ter produto de qualidade para a gente apresentar aquela refeição maravilhosa. E as carnes Alfredo, elas são de altíssima qualidade, cortes de primeiríssima e o melhor, com preço de distribuidor. Tem melhor do que isso? Então você não paga mais caro para ter o melhor na sua mesa. As carnes Alfredo, a gente pode pedir elas fracionadas, elas vêm embaladas a vácuo e exatamente nas quantidades que a gente quer até para congelar. Então é perfeito, facilita a vida da gente e Alfredo tem o sistema de delivery, entrega na porta da sua casa. Mas se você preferir, você pode visitar a boutique de carnes Alfredo, que fica na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo e que lá você encontra tudo. Tem aquele queijo especial, tem o vinho, tem tudo para o churrasco, tem tábuas personalizadas lindas. Então vale a pena a visita. E como eu disse antes, preço de distribuidor. Então a gente paga um preço super justo, muito mais em conta do que qualquer outro lugar e pelo melhor, não é? Além disso, a Alfredo tem promoções todos os dias. Para quem acompanha o Insta da Alfredo, você fica sabendo das promoções, porque lá o Diego todos os dias larga uma promoção bacana. Então a nossa dica feminíssima hoje é o comércio de carnes Alfredo, há mais de 60 anos aqui no Rio Grande do Sul.